Um cereal rico em avenantramida, depois a doutora vai explicar o que que é, que é um composto fenólico aí com ação antioxidante que combate o excesso de radicais livres no organismo. Doutora, a gente sempre fala em antioxidante, combater os radicais livres, o que que isso significa? Bom, novamente, a gente tem que lembrar a inflamação, o nosso corpo vive em equilíbrio entre combater os agentes agressores e aí a inflamação entra nesse contexto e equilibrar essa batalha que se trava no nosso organismo e aí antioxidantes e outras substâncias atuam nesse equilíbrio de combate e para manter o organismo saudável. Então, a avenantramida é um antioxidante, entre outros, que existe na aveia e que ajuda nesses processos. Existem alguns estudos que avaliaram o processo de inflamação e o uso da aveia em alguns processos e a aveia tem ajudado bastante. Por isso que quando a gente faz algum tratamento, a gente tem que descobrir a causa para tirar essa desinflamação, que geralmente é essa desinflamação que provoca as doenças, né? Isso, o excesso, quando o corpo, às vezes, ele perde o controle, um processo inflamatório exagerado, sem controle, leva à produção de algumas doenças, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes e diversas outras.